Olá, meus amores! Como é que vocês estão, minhas crianças? Então, vamos comer? Aqui, gente, tem o costelho suíno, né? Costelinha de porco, ó. Olha que o arco. Hum! Tá derretendo, soltando o osso. Com calabresa. Eu fiz um guisado de costelinha de porco, calabresa. Ó, batalha de cenoura, macarrão, arroz e feijão. E hoje aqui, eu queria comprar guirão. Não dá não, gente. Deixa eu beber água. Não dá pra mandar pra poder comprar guirão, não. Não para de chover no nosso Rio de Janeiro. Paulo, já tá aí o negócio? Mandar um beijo? Estou com medo de mão, gente. Então, vou mandar os beijos agora no começo, tá? Eu sei que tem umas pessoas que mandaram... É num outro vídeo, né? Mas eu vou estar notando direitinho e mando amanhã, tá? Amanhã é o último dia do ano, galera. Vamos embora, então, aqui. Mandar beijo para... Fabiana Soares. Beijo, Fabi. Maria de Lourdes. Beijo, Lurdinha. Maria José Batista de Oliveira. Beijo, minha flor. Delma Fernandes. Beijo, Delminha. Patrícia Azevedo Oficial. Beijo, gente. Patrícia tem canal. Bora lá ajudar ela. Olha, ela tá sempre falando da Tia Mel nos vídeos dela. Pedindo para as pessoas que assistem ela. Vem aqui dar uma força, me ajudar, né, gente? Então, vamos, quem puder chegar lá, assistir o vídeo dela todinho. Para dar uma força, né? Para ajudar ela nas horas. Bora lá, quem mais? Quem mais? Cozinhando com amor. Porra, Débora. Acho que é Débora. Beijo, é canal. Bora lá ver ela também, gente. Adriana Castro. Beijo, Adriana. Raimunda Nonata da Silva. Beijo de Cascavel, Ceará. Fá, Fá, Fá. Beijo, minha flor. Ela diz que ama ver... Eu amo ver a senhora comendo de mão. Obrigada, amor. Laércio Silva. Beijo, Laércio. Beijão para sua esposa. Luais, Luais. Beijo, ela falou que fofa, Tia. Obrigada, meu amor. Silvana Gomes. Beijo, Silvana. Luditube. Beijo. Ela quer que eu conte como... Como conhecemos... Como eu e Paula nos conhecemos, né? Tá bom, vou contar. Vou fazer um resumo nesse vídeo, tá? Vou saber. Porque eu já contei essa história aqui. É... Jússi Silva. Beijo, Jússi. Delícias da Bruna. Beijo. E, ó... Um beijão para radassa, a bebezinha dela. Coisa mais fofa, gente. Também é canal. Bora lá apoiar a amiga, hein? Lene Bastos. Beijo, Lene. Tudo sobre o Zuleide Pereira Vlogs. Tudo sobre o Zuleide... Tudo sobre o Zuleide Vlogs. Zuleide Vlogs. Ela curtou o nome dela. Eu nem observei, ó. Beijo na minha canal. Bora apoiar ela, tá bom? Esse foi o dos beijos de hoje. Espero que vocês tenham aí... Tá? Que eu não gostar de beijo. Tudo bem. Eu pulo. Eu entendo, né? Mas eu não vou deixar. Que é uma forma carinhosa que eu tenho de... Agradecer as pessoas que me assistem. Que me ajudam. Que me apoiam. Tá, gente? Aqui, ó. Ah, ó. Beijo, Cidinha. Cidinha tá sumida, né, gente? Vou botar a minha farinha. Minha pimenta. E a pimenta, né, gente? Assim, eu não sou muito de comer pimenta in natura, como eu já falei pra vocês, né? Eu gosto de comer pimenta assim. Ou então a pimenta tem que tá curtida aqui, né? Porque vocês sabem que quando ela tá curtida no molho, nossa, ela fica super saborosa. Aí a Patrícia foi e falou pra mim, né? A Patrícia Azevedo Oficial, no canal, né? Comendo de mão operada de bariátrica. Ela falou pra me botar na conserva que ela fica... Ah, eu vou tentar. Eu ainda não botei, não. Vou botar hoje, né? Já tá lavadinha ali. Aí eu vou botar... Hum... Pra ver, né? Porque pra mim, a pimenta tem que ser saborosa. Hum... 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 bom então bora lá eu me aprecio alguém quer saber como é que eu e Paulo nos conhecemos eu e Paulo nos conhecemos no bate-papo da UOL gente né eu a mel né você sempre foi meu apelido oi pimenta pimenta nos vinhos não dá não né gente então meu e-mail é mel tudo eu vou levar mel tá gente e ele aquariano porque ele é aquariano para o aniversário do Rio de Janeiro então a gente entrava na sala de bate-papo da UOL e acabou que a gente foi batendo papo porque a sala de bate-papo a gente é assim assim como tudo na vida tem o que presta e o que não presta o problema é só a gente saber peneirar né tendo seus devidos cuidados mas cair em contra o lugar público bem movimentado foi conhecendo bem a pessoa antes né eu e Paulo nos conhecemos na sala de bate-papo da UOL conversamos muito muito mesmo porque na sala de bate-papo da UOL tinha a sala privada então a gente entra num bate-papo que é coletivo né quando você entrava agora não sei nem se existe mais você quando entrava aí a UOL já né a sala de bate-papo já dizia lá né a mel entrou na sala aí você dá boa noite a todos e tal né e aí as pessoas vão batendo papo contigo não é uma sala de relacionamento pelo menos não era era uma sala de bate-papo eu conversava com mulheres fiz muita amizade gente fiz mesmo e também tinha amizade com homens né homens que falavam besteira para pedir para a gente fazer beijos né tem homens que chamam você para o privado para uma sala privada que é só você essa pessoa tem né acesso a conversa deixa de ser pública é assim para falar besteira para pedir para a gente fazer besteira é só vai dar para bloquear e numa dessas a Paula entrou como aquariana a gente começou a conversar fomos para sala reservada privada né ali também conversou de boa aí eu já consegui pelo mesmo bem né pedir coisa imprópria a gente foi batendo papo batendo papo todo dia a gente estava naquele mesmo horário isso gente na época a internet era de escada sabe a internet era de escada nossa senhora no começo de tudo e a gente foi indo depois a gente foi passar o telefone trocamos telefone começamos a conversar por telefone marcamos encontro eu que não sou boba nem nada mas fui lá um lugar bem movimentado lá na ilha aqui no Rio de Janeiro na ilha do governador eu esqueci eu esqueci daquele lugar ali acho que é a Praia da Bica não é isso? acho que é a Praia da Bica tem uma igreja ali fiquei esperando na praça demorou então eternidade tava indo embora já e pronto tudo começou a dar aí aí se eu fizer o pessoalmente começamos beber um chopinho beliscar porque a gente parou assim um quiosque beliscamos alguma coisa beber bateu muito papo e vamos se conhecendo até que a gente tá aqui eu acho que é 15 anos geralmente a mulher sabe né mas quem sabe mais é o pau sabe o pau sabe dela tá direitinho é 20 de novembro fiz 15 anos se eu não me engano a gente tá junto aí né época boa gente os anos tá passando as coisas estão ficando cada vez mais pior né gente fazia o osso olha quanto mais o tempo passa mas é bíblico tá gente dizendo que no final dos tempos as atribulações iam ser piores a bíblia já fala isso né então vai falar né deixa eu rodar o meu pratinho aqui como radice né se eu tiver esse livro é um tapão com o prato e a longa mas tudo bem não tem um tapão com o prato e a longa Foi assim e foi. Temos a expressão. Temos juntos. Não. Eu não sei se aqui a gente tem mais um pouco, porque, se eu não me engano, minha frente é o maior piano. Acho que é mais. Você viu? Lohane está com... Hum... 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 Estou fazendo as contas aqui, gente. Pelas minhas contas, 16 anos para 17 anos que vem. É porque eu tiro o prédio da Lohane durante 19 anos. Hum... 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 Deixa eu fazer um capitãozinho Tem tempo que eu não faço capitão, né? Tem muita gente que critica Mas muita gente comeu capitão, viu? Hum, minha filha Dudinha é uma Você comeu muito capitão com pimenta E alguém perguntou também Eu não lembro quem foi Gente, olha só, eu lembro das coisas, mas esqueço o nome, tá? Vocês perdoam, tchau, é assim mesmo Perguntou se Duda come pimenta Come E gosta Se Duda come pimenta e gosta Gosta, viu? Não é pouco não, mas gosta com vontade Aqui em casa tem muito com pimenta Agora dos meus filhos, só Duda que come Os outros não gostam Engraçado Gente, eu vi Valéria pra falar isso A minha xaraça, a gente não falta dela Viu, gente? Como eu lembro das pessoas Por isso que é bom vocês comentarem Que a Chamel vai gravando o nome de vocês, tá vendo? A vovó Flor também tá sumida Cidinha Cidinha Rocha tá sumida Valéria Tá sumida Tem mais gente Eu vou lembrando com o tempo Mas Conforme comenta, né? Chamel vai gravando o nome das pessoas E vou ter que botar mais Olha, né, gente Eu não tenho azeite Eu tenho que botar um pouco de óleo Porque a minha pimenta já tá sequinha E vou tacar piquinho aqui Pra ver ela pegar o gosto, sabe? Um pouquinho do gosto dessa pimenta Pra ver se você me falou no zap, ó Eu vou fazer Eu tava pensando Fazer tipo de um vinagrete Sabe? Que eu soco um dente de alho Mas nem vinagrete É um molho, né? Só com um dente de alho Bota sal Limão Azeite E botar ela ali dentro, né? E botar ela aqui dentro e dá pra ver Então eu vou acéite Não abenca Одессa Amém Adesso Eu gosto de fazer assim, destroçar e gostar de poder. Acabou. Olha. Apertudinho. Espera aí, gente. Vou lavar a mão e volto pra falar com vocês. Pronto, gente. Fui lá lavar minhas mãozinhas. Né? Bebeu um golinho d'água aqui, me despediu com vocês. Meus amores. Vou pedir a vocês, encarecidamente, gente, assiste o vídeo da Tia Mel. Por favor, a Tia Mel não conseguiu, bateu de dólar ainda pra receber mês que vem. Gente, eu só tenho só hoje, amanhã e dia primeiro. Não, hoje e amanhã. Eu só tenho hoje e amanhã. Falta cinco dólar, gente. Me ajuda aí, por favor. Senão eu não vou ter como pagar meu aluguel mês que vem, gente. Me ajuda. Falta cinco dólar e uns quebradinhos. Por favor, gente. Me ajuda aí. Assiste meus vídeos. Pega esses dias, esses dois dias. Assiste os vídeos mais pra trás. Por favor, ajuda a Tia Mel. Semana do Natal, eu sei que muitas pessoas saem, né? Eu passei com as nossas famílias e tal. E minha custa de visualização caiu considerável, né? Fazer o quê? Todos temos vida, né? Fora daqui, né? Da plataforma, eu entendo. Mas eu vou pedir assim pra vocês, com todo carinho, pra vocês assistirem meus vídeos antigos, pra estar ajudando a Tia Mel, ver se Tia Mel consegue bater, tá bom? Eu não tô pedindo pra vocês me dar dinheiro. Tô pedindo pra vocês me ajudar, assistir meus vídeos, pra poder eu bater. Porque o dinheiro que eu receber, o que eu fechar esse mês, eu recebo mês que vem. Eu preciso muito pra poder pagar meu aluguel mês que vem, tá, gente? Eu quero agradecer a todos que estão chegando. Muito obrigada a todos que estão chegando, que estão se inscrevendo no canal. Tô muito feliz, viu? Eu ansei esses dias, meu canal deu uma subidinha aí. É pouco inscritos, é. Mas agradeço a cada um que chega de coração, tá? Agradeço de coração a cada um que tá chegando e fazendo parte da nossa família. E a vocês que já estão aqui também. Oxi, meu Deus do céu. Eu agradeço todo dia a Deus que vocês estão aqui comigo, tá? Ó, beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, se você quer o de paraquedas, é novo aqui. Deixa bastante like pra te amar, comenta e compartilha. Ó, beijo aqui no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.